Eita porra! Tá saindo da chalo morto, porra! Tá saindo da chalo morto, porra! Não importa como você me conhece, sou jacto e sempre estive em movimento, mesmo de quem faz meus produtos saírem do papel. O cuidado aparece até nos últimos detalhes, de me apresentar ao mundo, pegar as estradas até o campo e encontrar minha razão de viver. Meu segredo pra ter chegado tão longe. Esse meu amigo aí, o agricultor. Eu sempre fico de olho em tudo que ele pode precisar. É com ele que trabalho de sol a sol. Adubamos, pulverizamos... Adubamos, pulverizamos... Adubamos, pulverizamos... O que é isso? 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 O que é isso?